Cabroxinha Quem chegou, chegou no pico do sapato Seu moloto fluziu Botou o vestido curto, aquele justo lilás Tem um corte do lado E um de quatro atrás Tem sorte na boteca, uma merreca pintor Repara só na beca que teu nego comprou Vou te levar pra jantar Cabroxinha dessa vez No restaurante francês Mas se o ple é o Messier garçom Leva o meni que eu não entendo lhufas Eu vou pedir esse dom de rinhão Com um escapô e um filé com trufas Depois daquela sobremesa que funda A gente volta pro samba, a gente encerra o domão No fim da noite um pangalope no ar Um abajur pra gente fazer o amor Poucaxinha, venha ver quem chegou Chegou no pico do sapato Seu moloto fluziu Botou o vestido curto, aquele justo lilás Tem um corte do lado E um de quatro atrás Tem sorte na boteca, uma merreca pintor Repara só na beca que teu nego comprou Vou te levar pra jantar Cabroxinha dessa vez No restaurante francês Mas se o ple é o Messier garçom Leva o meni que eu não entendo lhufas Eu vou pedir esse dom de rinhão Com um escapô e um filé com trufas Depois daquela sobremesa que funda A gente volta pro samba, a gente encerra o domão No fim da noite um pangalope no ar Um abajur pra gente fazer o amor Um amor tujú